Um videozinho rápido aqui pra ver como é que tá esse pessoal da esquerda Pra ver se hoje eu vou dar sorte, hoje tá um dia bom Vamos ver se o pessoal vai sair, vou começar a piscar aqui Vai ser um video rápido só pra poder saber como é que tá hoje Então eu tô começando a piscar aqui Vamos ver se esse aqui já vai sair Aparentemente... Acho que ele vai, hein? Ó, vamos, vai, vai, vai Opa, abriu, isso aí, hein, meus amigos Vamos ver o segundo aqui Segundo aqui, tem cara que ele não quer não Mas tem um carro ali, ele ligou a seta, muito bom Hoje vai ser um dia bom Ele vai, ele vai, ele vai, deixa... Isso, olha aí Eu cortei a música de fundo, o som de fundo Porque tem música, mas a partir de agora vai vir um sonzinho aí pra vocês Tá? Então vai vir um som ambiente Eu cortei por causa de música pra não dar direitos autorais Mas tá piscando, tá fluindo Tá piscando aí, ó, o pessoal tá abrindo Ó, de longe já viu Vamos ver outro lá pra piscar Tá piscando aí, ó, o pessoal tá vendo aí o que é correto de fazer, né, porque o canal do Gui 50 bate muito nessa tecla do pessoal ficar na esquerda e por algum motivo Não abre, não dá passagem, mas olha só como é que tá hoje aqui Hoje tá bom Tô vendo que pelo menos eu não tive nenhuma dificuldade Qual é o que é isso daí? Isso aí mesmo, tá gostando de ver Vamos continuar só mais um pouquinho aqui, ó Obrigado, meu amor Eu não gosto muito dessa loucada aqui aí, é bonita E que carro é esse aí? Hum, agroboy? Hum, pajeiro? Essas picape? Esses carros assim? Dono não costuma muito abrir, não Vamos ver, né? Vamos ver Vamos ver como é que tá Que é não, hein, será? Será que ele vai ficar aí na esquerda? Mas tem um carro, tem carro na frente dele Caminhão, ele... Vamos ver se quando ele passar tudo aí, ele vai abrir Vamos ver agora se ele vai abrir, meus amigos Não tem ninguém do lado dele Opa, hoje o dia foi bom Hoje fluiu Então, esse vídeo rápido aí pra vocês É, mas sabe por que o pessoal abriu? Provavelmente, por causa disso que eu vou mostrar pra vocês, meus amigos Pode ter sido educação um dia bom Mas eu acho que foi por causa disso que o pessoal abriu Abriram por causa disso, meus amigos Simplesmente porque o meu farolete, a minha lanterna tem estrobo Simplesmente por isso No vídeo não dá pra mostrar, a câmera não mostra direito Mas eu acredito que foi justamente pelo estrobo do carro Que o pessoal abriu nesse vídeo Não dá pra mostrar, o pessoal abriu no vídeo